E aí, beleza? Ótimo dia pra você, torcedora Taticano, ótimo dia pra você, torcedora Alvinegra. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo, direto aqui da sala de imprensa da Cidade do Galo. Hoje, quinta-feira, dia 28 de maio, mais um dia de atividade sob o comando do técnico Jorge Sampaoli. Daqui a pouquinho, vai começar o trabalho do segundo grupo. O primeiro está finalizando neste momento. Então, pra gente não perder muito tempo, vou convidar o Fábio Santos, que vai fazer parte do segundo grupo. Xará, por favor, fique à vontade. Vamos trocar uma ideia rapidinho aqui com a galera que está nos acompanhando na TV Galo. Pra começar, acho que a gente pode falar a respeito do isolamento social, né? Aquele tempo todo, mais de dois meses sem atividades aqui no CT. Como é que foi aquilo pra você? Bom, bom dia. Ah, tudo diferente, né? Novidade. Infelizmente, nós não esperávamos passar por esse tipo de situação, mas aconteceu. E tentar tirar uma coisa de proveitoso dentro disso, né? Graças a Deus, pude ficar com os meus familiares. Acabei permanecendo em Belo Horizonte mesmo. Foi um tempo bacana pra tirar com os meus filhos, né? Participar do dia a dia deles, da minha esposa também. Enfim, foi um período difícil de ter que permanecer em casa, afastado das pessoas que nós amamos, né? Dos nossos amigos, da nossa família que vive longe. Mas, por outro lado, deu pra aproveitar bem as crianças. E agora, voltando, né? Às atividades, como é que você analisa esse retorno? É o Atlético iniciando os treinamentos, saindo à frente de outros clubes? É claro que com todo o suporte necessário pra que você tenha segurança no dia a dia. É importante pra nós jogadores, pros funcionários que aqui se encontram, né? Pra ter o andamento do clube. Acredito que foi uma iniciativa importante. Como eu te disse, com segurança, né? Pra realmente conhecer ainda mais o trabalho do São Paoli. Pra tirar esse tempo pra trabalhar realmente, né? Então, acredito que é uma iniciativa boa. É uma pena que outros clubes ainda não puderam voltar, né? Pra ver se a gente consegue o quanto antes voltar às atividades. E retornar aos jogos de como a gente sente tanta falta, né? Pois é, você até queria falar nessa questão da volta dos jogos. Mas antes, você mencionou o São Paoli, né? Já passou aí uma semana e meia desde o retorno das atividades. Treinos diferenciados. Como é que você tá vendo esse período? É difícil, né? Até pra comissão técnica é difícil você encaixar trabalhos com um grupo de quatro, cinco jogadores. Mas a dinâmica que foi criada vem sendo muito bem executada, né? Com trabalhos físicos, técnicos e, enfim. Acredito que desde o primeiro dia até hoje, já uma semana e meia de trabalho, não teve problema nenhum. A gente tem conseguido evoluir, tem conseguido entender tudo aquilo que ele pede pra gente, né? Então, a gente tá numa crescente bacana e o trabalho vem sendo muito bem feito. Falando agora, sim, sobre a volta do futebol. Numa provável volta em pouco tempo, você acha que o Atlético estaria tirando vantagem dessa situação de voltar mais cedo aos treinos com relação aos clubes que não têm essa mesma condição? Ah, é difícil opinar sobre isso, né? Até porque a gente não sabe ainda quando vão voltar os campeonatos. Isso muda muito de região pra região. Tem cidades que realmente têm uma dificuldade maior em questão da doença, né? Que vai levar um pouquinho mais de tempo. Isso é uma questão bem delicada. Óbvio que por a gente estar treinando, conhecendo o trabalho, naturalmente você possa levar alguma vantagem lá na área. Tem sido muito importante esses trabalhos, principalmente agora no começo. Pra te liberar, já já começa o seu treino, né? Agora às dez e meia. Vamos falar um pouquinho sobre o Spotify. O Atlético tá com perfil agora no Spotify. Vários jogadores já prepararam a sua playlist. Uma das que será divulgada em breve é a do Diego Tardelli, seu grande amigo, seu grande parceiro. Foi seu companheiro, inclusive, na live do Galho em Casa. O que você acha que vai ter na playlist dele? Rapaz, esse é um mistério, viu? Eu tava dando uma olhada na playlist do Ala ali. Caramba, velho. Só jogador pra ter todo esse tipo de gosto, né, cara? Tem de rap a modão, sertanejo. E a do Diego, eu acredito que não vai fugir muito disso. Acho que vai ter Fábio Júnior, obviamente, né? Que a gente sabe que ele gosta bastante. Mas pagode, sertanejo e de repente alguma música gospel aí. Pode me cobrar, mas deve ser mais ou menos isso. Tá certo. Xara, valeu, obrigado pela sua presença. Fica à vontade, pode correr lá pro treino. Que a galera já tá te chamando lá embaixo. E é isso. Obrigado ao Fábio Santos. E pra você que tá nos acompanhando ao vivo em nosso canal no YouTube, faça o convite. Inscreva-se no canal da TV Galo. É importante a gente ter essa força do torcedor também no mundo virtual. Inscreva-se. Curta o vídeo que você tá assistindo neste momento. E não se esqueça de ativar as notificações pra ser informado sempre que um novo vídeo for publicado em nosso canal. E também não deixe de acompanhar de perto as nossas outras redes sociais. Twitter, Instagram, tem o Facebook, tem Flickr, tem o Spotify que a gente acabou de falar. Já tem lá três, quatro playlists de atletas e do técnico Jorge Sampaoli à sua disposição pra você conhecer um pouquinho melhor o gosto musical da nossa comissão técnica e também dos nossos atletas. E o TikTok, hein? TikTok chegou pra ficar. Tá bombando já o nosso TikTok com muitos vídeos diferentes a cada dia. Tá dado o recado. E ó, não posso esquecer, hein? Hoje, às quatro horas da tarde, teríamos mais uma live especial da TV Galo. Você que tá ansioso pra ter informações sobre a Arena MRV, não pode perder essa. Quatro horas da tarde estaremos ao vivo trazendo respostas a vários questionamentos que são feitos constantemente pela massa atleticana sobre a Arena MRV. Quatro horas da tarde no canal da TV Galo no YouTube, no Facebook do Clube Atlético Mineiro e também em nosso perfil oficial no Twitter. Recado tá dado. A gente conta com a sua presença logo mais, portanto, pra acompanhar essas informações. Ficamos por aqui. Ao longo do dia voltamos com informações sobre as atividades desta quinta-feira aqui na Cidade do Gato. TV Galo, o canal da massa. TV Galo, o canal da massa.